Boa tarde, se bem-vindo. Você que é natural de Paraná, passou por vários times brasileiros, está chegando agora no Cruzeiro. Eu queria que você falasse qual é o entendimento que você tem da grandeza do clube que você está chegando agora. O entendimento é, primeiro, dos jogos contra. O ano passado a gente jogou uma semifinal contra o Cruzeiro e na hora do União Nacional a massa cruzeirense começou a cantar. Isso foi bonito de ver. E também pela história de títulos que o Cruzeiro tem, sem sombra de dúvidas, eu saí do maior do sul e estou vindo para o maior de Minas. Então, acho que isso. Estou muito feliz. É um time muito vitorioso, com muitos títulos. E o presidente, o Marcelo e o Itaí estão se esforçando o máximo para que a gente possa aumentar ainda mais essa sala de troféus do clube, com mais títulos. Eu acho que é isso que nos move.